Eu me chamo Renata Cruz, sou natural de João Pessoa, Paraíba, sou catada, tenho quatro filhos e atualmente eu resido aqui em Camboriú, Santa Catarina e sou uma consultora do Bem-Estar do Terra. E hoje a gente quer falar pra vocês sobre produtos de limpeza, né? Isso, produtos de limpeza que a gente usa, né? Todos os dias somos obrigados a usar esses produtos diariamente. Mas eu, como já disse outras vezes aqui pra vocês, que eu sou muito curiosa, né? Muito curiosa, andei pesquisando e vi que os produtos de limpeza que a gente usa, né? Tradicionais, são altamente tóxicos pra nossa saúde, né? Eles deixam sequelas também na nossa saúde, deixa a gente propício a algumas doenças que eu vou citar aqui pra vocês, né? Então, os princípios ativos desses produtos, eles são nocivos e tóxicos pro nosso organismo. Por isso, a melhor forma é a gente fazer produtos de limpeza caseiros, né? Caseiros, que não agridam o meio ambiente e, consequentemente, a nossa saúde também. Muitas dessas substâncias químicas encontradas nesses produtos são chamadas de disruptores endócrinos, sim. Disruptores endócrinos, eles interferem no nosso sistema hormonal, sim. E de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, Há indícios que esses nocivos químicos, né? Eles deixam a gente propício a algumas doenças que eu vou citar aqui pra vocês. O uso diário com esses produtos de limpeza, né? Câncer, câncer de mama, câncer de próstata, endometriose, Infertilidade, diabetes, né? Infecções, doenças autoimunes, asma, doenças cardíacas, hipertensão, infarto, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, transtorno de déficit de atenção, imperatividade, TDA, dificuldade de aprendizado. É um pouco assustador, né, gente? A gente fala, nossa, Renata, será assim? Pesquisei bastante, gente. E esses produtos aparentemente inofensivos que a gente usa diariamente, sabão, amaciante, aquele multiuso, eles podem sim. O uso diário deles, né? A OMS fez estudo que o uso diário deles, a gente pode ficar mais propício a essas doenças, tá, gente? Então, eu trago a solução. Eu e a Beth estamos trazendo a solução, a gente limpar a sua casa, manter a casa limpa, o meu ambiente saudável e a gente também, né? E hoje eu vim ensinar pra vocês fazer um sabão, um sabão em pó. Olha só que maravilha, um sabão em pó, feito em casa, né? Sem nenhum produto nocivo à nossa saúde, tóxico, maravilhoso. Então, aconselho vocês a pegarem papel e caneta e anotar a receitinha que vai ser facinho e vocês vão adorar, tá? Vamos lá, a receitinha. Vocês vão precisar de... Eu montei aqui pra mostrar pra vocês que eu já usei, esqueci de guardar pelo menos a embalagem. Sabão de coco em barra. Vocês vão comprar no mercado sabão de coco. Certificio vai conter apenas coco na composição. Sabão de coco em barra. Compre um tabletzinho, comprei um tablet com seis, paguei seis reais, tá? Sabão de coco em barra. Vamos precisar também de bicarbonato de sódio. Pra essa receitinha eu usei 200 gramas de bicarbonato de sódio. E vamos precisar também de óleos essenciais. Eu escolhi dois óleos essenciais aqui e vocês podem escolher o da preferência de vocês. Eu escolhi o limão. Por quê? Porque o limão, ele é um desengordurante, desengraxante e tem um alto poder de limpeza, tá? Então, por isso, eu usei o limão. Usei 15 gotinhas de óleo essencial de limão, tá bom? E também usei. E fora que o cheirinho dele é delicioso também. Quando a gente começa a manusear, uma fragrância maravilhosa. E usei também óleo essencial de melaleuca. Olha ele aqui. Todas as receitinhas ele tá presente, né? Óleo essencial de melaleuca pelos seus princípios ali bactericidas, fungicidas, né? Então, a gente precisa pra manter nossa roupa limpinha, longe das bactérias, 15 gotinhas de óleo essencial de melaleuca. Tá? Pra fazer o nosso sabão. E como é que a gente tá fazendo esse sabão em pó, Renata? Né? Vocês me perguntam. O meu detalhe aqui no bode, que eu fiz bastante e não deu pra colocar no potinho. O que é que eu fiz? Peguei um ralador. Aquele ralador que a gente rala cenourinha, rala pepino, né? Aquele ralador normal da cozinha. E ralei o sabão, tá? A princípio, eu achei que ia ser difícil enralar o sabão. De ficar duro, de dar trabalho. Gente, mas é uma delícia. E vocês vão perceber que há até uma terapia. Vocês ralem o sabão naquela parte mais fininha. Que ele vai ficar assim, ó. Um pozinho. Ó. Olha só. Sabão em pó. Então, ralei bastante todo o sabão. Foi muito fácil. Bem gostoso de fazer. Ralei o sabão em barra de coco. Logo após, coloquei as 200 gramas. Adicionei as 200 gramas de bicarbonato de sódio. Tá? Misturei ali. E acrescentei as gotinhas de óleo essencial. 15 gotinhas de óleo essencial de limão. 15 gotinhas de melaleuca. E mexendo, mexendo, misturando tudo. E tá pronto o nosso sabão. Isso mesmo. Só isso. Sabão 100% orgânico. Não prejudica o meu ambiente. E nem é nocivo à nossa saúde também. E detalhe, tá? Bem melhor do que o sabão que eu usava. Eu usava aquele famosão lá. Que as crianças se jogavam na lama. Que tinha mancha, né? Lembro desse sabão, né? Não vou falar mais que é dele. Mas esse sabão. E eu gostei muito. Porque a roupa branquinha. Ficou mais branca ainda, tá? Muito bom mesmo o sabão. Fora delicioso aroma. Que também deixou na minha roupa. Gostei muito. Então, anotaram aí a receitinha do sabão em pó. E também, se vocês quiserem fazer ele líquido, eu optei por fazer ele em pó. Se vocês quiserem fazer ele líquido, só derreter o sabão no fogão também. Mas eu, particularmente, eu achei que fica mais difícil. Vou sujar a panela, derreter o sabão. Eu achei assim mais prático, tá? Mas também pode fazer esse mesmo sabão líquido, tá? E também, vou passar pra vocês a receitinha do amaciante. Amaciante também temos com óleos essenciais, sim. Delicioso, maravilhoso. E muito facinho também, né? Eu usava... Acho que vocês, pela embalagem, vocês sabem que amaciante é esse também, né? É aquele mais caro do mercado. Aquele mais carinho, mas é o único que deixa a roupa cheirosa, né, meninas? O único que deixa a roupa cheirosa. Mas eu percebia também que quando a minha roupa vinha pra me dobrar, que eu tava dobrando a roupa ali passando, eu ficava com um pouco de cabeça. E espirrava bastante. Espirrava bastante. A minha máquina é de 11 quilos e eu colocava duas tampinhas dessas pra ficar bem cheirosa, né? A gente sempre tinha a roupa mais cheirosa possível. Mas aquilo me irritava. E eu percebi que eu ficava com um pouco de cabeça, aquele cheiro forte. Eu espirrava várias vezes. E comecei a ficar atenta a isso e fui fuçando. E vi que realmente eles são nocinhos também. A nossa saúde prejudiciais demais, tá, gente? Então, fiz o amaciante. Hoje, caseiro, com óleos essenciais. Já usei nas roupas. Olha, super aprovado, tá, gente? Podem fazer. Então, nós vamos precisar pro amaciante. Eu não sigo muita regrinha ali de... 200 ml e tanto, não sei o que ele tem. Eu sou mais no olhômetro mesmo. Eu sempre fui assim, tá? Pro amaciante, a gente vai precisar de vinagre de álcool. Vinagre de álcool. Bicarbonato de sódio também. E o óleo essencial da sua preferência. Vocês podem usar lavanda. Vocês podem usar alecrim. Vocês podem usar tangerina. Uma fragrância que vocês quiserem sentir na roupinha de vocês. No meu caso, eu usei o laranja. Eu tinha bastante óleo essencial de laranja. Eu usei o laranja, tá? Então, pra essa embalagem, a gente sempre vai usar metade e metade. Pra essa embalagem, eu usei metade de vinagre de álcool. E metade de água normal. Água filtrada da torneira, tá? Metade de água. Acrescentei 100 gramas de bicarbonato de sódio. Vocês vão ver que vai formar um vulcãozinho. Vão lembrar da escola. Depois ele baixa. 100 gramas de bicarbonato de sódio. Parece a embalagem de 500 ml. 100 gramas de bicarbonato de sódio. E 20 gotinhas de óleo essencial de laranja. Sim. 20 gotinhas apenas. Mistura. Lembrando que ele não vai ficar com aquela consistência mais grossinha. Que a gente já tá acostumado, dos amaciantes que a gente usa em casa, né? Ele vai ficar mais líquido. Mas não se preocupem. Adicione lá a sua máquina. Sua roupa vai ficar cheirosa, sim. E macia, gente, tá? Eu testei. Está aprovado. Podem fazer. Ficou fácil ou eu falei muito rápido? Tudo bom? Renata, faz uma gentileza. Só confirma. Qual é a quantidade do vinagre com álcool? Metade e metade da sua embalagem. Se você não usa essa embalagem pequena, você usa aquele galão, né? Aquele galão grandão de 2 litros, não é isso? Você coloca 1 litro de vinagre para 1 litro de água potável. Aí daí você vai aumentar. Você vai aumentar o bicarbonato de sódio. Eu usei 100 gramas para 500 ml. Então, para 2 litros, você vai usar quanto? Vai usar 200, 400 gramas, né? Isso aí por litro. Você usa aquele galão de 2 litros. E daí você também vai aumentar as botinhas, não é isso? De óleo essencial. Para ficar o cheirinho no galão grande. Pronto, seu Wagner. Perfeito. Muito obrigado. Tá bem. Então, gente. Eu fiz o amaciante e o sabão para vocês. Mas também quero lembrar para vocês que a gente pode usar os óleos essenciais no nosso óleo em gel, né? Que a Beth estava falando semana passada. Eu acrescento no meu óleo em gel algumas gotinhas de óleo essencial. Eu gosto muito de usar o John Guard, né? Para potencializar meu óleo em gel ficar potencializado. Eu me certificar que está matando realmente as bactérias ali. Fazer a minha sepsia das minhas mãos. E também ajudar a manter minha imunidade em alta. E na falta do On Guard, vocês também podem usar melaleuca. Eu já fiz isso também. Utilizar o melaleuca no óleo em gel. Porque ele também tem propriedade fungicida, bactericida. Ele também mata bactérias ambientais e sazonais. Então, você pode acrescentar também no seu óleo em gel ali algumas gotinhas. Eu coloquei aqui para o meu vidrinho de 500ml. Eu coloquei quatro gotas. Para ficar bem potente. Então, vocês... Vai mais aí na intuição. Dependendo do tamanho do vidrinho de vocês. Se for aquele menorzinho. No menorzinho, eu coloco duas gotinhas já o suficiente. Aquele de mão pequenininho. Então, sobre o produto de limpeza. Era isso que eu queria falar para vocês. Mas eu queria falar de um óleo aqui também muito legal. E também tem muitas propriedades. Que também pode ser usado na limpeza. Em diversas áreas. Antes da dica do produto de limpeza dela. Eu queria falar para vocês do óleo de alecrim. O óleo de alecrim Rosimera. Ele também pode ser usado na limpeza. Porque ele também tem propriedade fungicida. Bactericida. Ele também é um antisséptico. Maravilhoso. Expectorante. Revigorante. Analgésico. Relaxante muscular. Sim. Maravilhoso. Anti-estresse. Também ajuda a acalmar os nervos. E também estimula a memória. Ele é conhecido. O óleo de alecrim. Como o óleo dos estudantes. Tá? A gente também pode usar ele. Topicamente. Atrás das orelhas. Que eu uso todos os dias. Eu aplico assim. Um pouquinho atrás das orelhas. É um perfume que você vai ter ali. Delicioso. Ele é levemente canforado. Também a gente pode utilizar no difusor. Para ajudar a gente com foco. Concentração. Nos estudos. No trabalho. A gente pode usar no shampoo. No condicionador. Aqui em casa eu já estou usando em tudo. Shampoo. Condicionador. Vai alecrim. Tá? Então o alecrim. É um óleo sensacional. Que também tem aí na doterra. Que eu estou usando diariamente aqui em casa. Tá bom gente? Essa aqui é só mais uma dica que eu queria dar para vocês. Sobre esse óleo essencial. E agora eu vou convidar a Beth. Para a Beth falar um pouquinho mais. Sobre óleos essenciais na limpeza. Limpeza sem tóxicos. É com você Beth. Olá. Boa noite pessoal. Tudo bem com vocês? Obrigada Renata. Parabéns. Anotei minhas dicas aqui. Amaciante. Anotei. Amaciante. Do sabão. Muito bom. Eu não sabia. Eu não imaginava como eu poderia fazer um sabão em pó com os óleos essenciais. Se não eu estava curiosa. Confesso que eu estava curiosa. Vocês estão me ouvindo bem? Ok? Beleza. Bom, para quem não me conhece. Meu nome é Beth Liguori. Sou esposa do Douglas Liguori. Sou consultora do Bem-Estar. E aprendiz de aromaterapia. Já fazem... Vai fazer três meses que eu estou nesse mundo da aromaterapia. Conheci a aromaterapia por acaso. Eu tive numa viagem nos Estados Unidos para cuidar da minha sogra. E lá eu tive o primeiro contato com os óleos essenciais. Não tinha ideia do que era. Quando eu vi, fiquei curiosa. Comentei com meu marido. E ele começou a pesquisar também. E fomos nos aprofundando mais sobre os óleos essenciais. E aqui estou. E eu vi que os óleos essenciais é muito além daquilo que eu imaginava ou pensava. O bem-estar que ele traz para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. E hoje aqui eu descobri, estudando um pouquinho, curiosa sobre os óleos essenciais, na nossa limpeza de casa. E muito impressionante. Então, o primeiro contato que eu tive com a limpeza foi fazer o desinfetante natural, sem produtos químicos, com substâncias sintéticas. E é ideal para quem tem bichinhos, para quem tem crianças em casa. Que tem principalmente crianças que é bebê, que fica gatinhando, andando descalço. A gente tem aquela preocupação, cai uma chupeta no chão. Aí o chão às vezes está sujo. Aí a gente passa um produto sintético. E a criança põe uma na boca. Então, a gente tem tudo aqueles cuidados, não é mesmo? Então, eu vou passar uma receitinha para vocês aqui. Muito fácil, muito prático. E melhor de tudo, muito barato. Tá bom? O óleo que eu vou passar para você da sinergia vai ser a mistura, que nós dizemos mistura protetora. Você sabe qual que é a mistura protetora dos óleos essenciais? Alguém sabe? Alguém arrisca dizer aí? Qual que é a mistura protetora? Quem é que sabe? Você não vale, Douglas? Não vale. Alguém sabe? Quem arrisca? Quem dá mais? Quem dá mais? Quero saber. Qual que é a mistura protetora? Não? Tá bom, tá bom, gente. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Olha, lição para a próxima aula, tá bom? Brincadeirinha. Vou descontrair um pouquinho. A mistura protetora é o óleo de Onward. Ele é o blend famoso. Ele é a mistura protetora, que ele tem laranja, ele tem cravo, ele tem canela. E ele é um estudo que tem que ele é melhor do que água sanitária, né? E mais outros produtos também sintéticos também. Então, ele é maravilhoso. E vou fazer essa misturinha aqui para vocês. Muito fácil. Como eu falei, é barato, tá? Vocês vão poder estar limpando o chão da casa de vocês. Vai poder estar limpando o balcão também. Pia, geladeira, micro-ondas. E vai deixar uma fragrância super gostosa, tá bom? Então, vamos lá. Vocês podem estar utilizando ou um borrifador, tá? Assim. Ou uma garrafa pet, que seja o plastiquinho duro, tá? Apesar que os óleos essenciais, ele interagem com o plástico, tá? Que a gente sempre fala para não usar em plástico. Mas como a mistura é grande, então não vai ter problema algum, tá? Você pode estar utilizando, que não vai interferir em nada, ok? Eu vou colocar aqui para vocês. Vamos colocar, vamos precisar de vinagre de álcool, tá? Vinagre de álcool sem conta no mercado. Super barato esse vinagre de álcool, gente. Super barato. Tem gente que gosta de colocar o de maçã, tá? Mas pode usar o de álcool, que é sem problema. Nós vamos colocar. Eu tenho aqui uma... A Renata fala que é no olhômetro, né? Minha mãe que também faz tudo no olhômetro. Eu já não. Eu sou tudo na medida. Para mim, se não é medida, não está certo. Então, eu vou fazer aqui. Nós vamos colocar aqui 150 ml de vinagre de álcool, tá? Mas pode fazer aquele formato que a Renata disse, meio a meio, tá? Vamos colocar aqui. Se quiser algum rifador também de vidro, melhor ainda, tá? Pode estar utilizando. E nós vamos colocar 15 gotinhas desse aqui. Eu amo, gente, o Anguarde. Eu amo a fragrância que ele dá. Fora o Anguarde, fora a limpeza e para a nossa saúde também, né? Protetor e excelente. Como a Renata disse, eu vou pôr nas mãos. Então, 15 gotinhas, tá? Esse foi o primeiro desinfetante que eu vi lá, que me interessou bastante. Aí eu fiz, a minha mãe chegou aqui em casa e falou, nossa, que cheiro é esse, né? Eu falei, é uma mistura que eu fiz com óleo essencial, mas como assim? Aí eu fiz para ela, peguei um pracinho para ela, ficou feliz da vida. Ah, pessoal, eu gosto muito também do limão siciliano. Eu ponho duas gotinhas, tá? Só para fazer um... Porque eu limpo o micro-ondas, eu bordo o cheirinho que fica no micro-ondas, tá? Aí eu falo muito, tá, né, gente? Sorry. Vou pôr duas gotinhas, tá? Olha aí, ó. Tá, tá? Só eu mesmo. Opa, foi mais que duas. Aí o que a gente vai fazer? O vinagre, ele vai diluir bem o óleo essencial, ok? Então, a gente sacode bem para diluir o óleo. Ok? E agora a gente vai colocar 200 ml de água filtrada. Perdão, 150 ml de água. Tem que ver a fragança que fica isso. Olha que difícil. E aqui a nossa, nosso desinfetante, o nosso limpador multiuso. Vocês vão limpar o micro-ondas, vai limpar o balcão, vai limpar a geladeira, passar no chão. Eu espirro bem no chão, pego um pano bem úmido. Espirro bem o meu chão, claro, com o chão já limpo, varrido, aspirado, como vocês fazem para tirar o pó. Me espirro, estou de local e passo e fica um cheirinho super agradável, gente. Muito, muito bom. Na pia também, em tudo. Eu faço praticamente, faço em tudo agora. Essa é a nossa mistura. Acharam difícil? Facinho, né? Muito fácil. Bom, e fora que é super econômico, ele é super barato, né? E você tem aí na sua casa, um on guard, tá? E o limão, o limão é se você quiser, tá bom? Não é obrigado, é o que eu gosto do cheirinho. Tem gente que põe até melaleuca, né? Mas como a gente já tem ela... Melaleuca também é uma mistura protetora, ok? Mas eu gosto do on guard, tá? Cheirinho de cravo, de canela. E eu vou passar também... Opa, peraí que minha bateria está acabando. De pôr o meu... Só um instantinho. Pega aqui pra amanhã, hein? Ah, não, eu consigo. Desculpa, pessoal. E agora eu quero falar pra vocês também de um desorizador de ambiente. Principalmente pra usar no banheiro, pra deixar você faz um frasquinho e deixar lá no banheiro. É bem legal também, tá? Aí nós vamos usar a mistura depurativa. Nossa, nome complicado, né? Que é contido em vários óleos. Que tá nos óleos de limão, de abeto, citronela, milaleuca, coentro e lima. Esses óleos, ele tem uma ação, estudo, pra tirar os odores do ar. Ok? Então, eu vou fazer aqui, que é também muito, muito simples. Eu vou pegar o outro borrifadorzinho que eu tenho aqui. Vou fazer porque o meu acabou. Ok? Nós vamos colocar... Aqui vai só... Nós vamos colocar 60 ml... Isso aqui é pouquinho, tá? Porque eu... 60 ml de água. Ok? Se quiser, para perguntar alguma coisa, vocês falam, tá? Aí vamos colocar 5... Perdão. 5 gotas de melaleuca. Porque ele é uma mistura. 5 gotas. 2, 3, 4, 5. Agora, vamos colocar... Vamos colocar também o nosso famosinho... Para que o permite. Que vai ser uma gotinha. Agora, na receita que eu vi nos estudos que eu vi, eles estão colocando laranja... Laranja... Torange. Só que eu não tinha aqui. Então, eu tô usando o laranja lima. Laranja lima vai ser 5 gotas. E o laranja vai ter um cheirinho muito bom, né? E esse vai ser pouquinho mesmo. Se você tiver um frasquinho menor, melhor, tá? Eu não tinha o menor, tinha esse aqui. E esse é o nosso, pra colocar no banheiro, deixar lá, espirrar, pro ambiente, que ele vai tirar todo o odor do ambiente, tá? Esse aqui. Então, nós temos aqui pro banheiro, que é bem legal, ou na casa, se espirrar na casa. E esse aqui pra nossa limpeza. Quem de vocês costuma, quando vai limpar o colchão, às vezes, principalmente agora, que vai chegar o inverno, né? Então, eu gosto muito de, uma vez por semana, limpar o colchão, tá? Como que eu limpo o colchão? Eu fiz aqui uma colinha também. Você vai pingar, você pode escolher o lavanda. O lavanda é bem gostoso, tá? De três a cinco gotas. Eu não tenho outro borrifador, tá? Então, eu não vou fazer agora, porque eu não tenho outro. Você vai pingar de cinco a três gotas de lavanda, no borrifador, em 125 ml de água, 125 ml de vinagre de álcool, ok? E uma colher de bicarbonato de sódio. Você vai misturar. Vai subir o jatinho lá, né? Do oxigênio, do que tem do bicarbonato de sódio. Você vai, tirou o lençol, espirra na sua cama, na cama das crianças, não tirou o travesseiro, espirra no travesseiro. Se quiser esfirrar nas cortinas, pode esfirrar nas cortinas. Deixa agilar, deixa um pouquinho, porque vai ficar um pouco úmido. Então, e você coloca, põe, você coloca o seu lençol, e fora a fragrância, que fica super gostoso. Vai matar também, tira todas aquelas impurezas, aquele cheiro, que fica, né? Não tem como não ficar, porque tem o corpo, né? A pele, tem as bactérias. Então, ali, você já vai estar matando. Porque o álcool, o vinagre de álcool, ele mata também as bactérias. Eu não sei se você sabe, mas, que a gente não tem esse hábito, mas o vinagre, ele é muito usado na limpeza. E eu vi isso muito lá nos Estados Unidos, que eles têm uns galões, assim, que eles limpam as casas com álcool. Eu falei, gente, com álcool, perdão, com vinagre. Vinagre de álcool. Nossa, pra mim, vinagre é só pra limpar, pra pôr na comida. Mas não, na verdade, não. Lá tem até limpador de vidro com álcool, que eles têm o famoso index, lá tem index de álcool pra limpar vidro. Então, é muito interessante. Aí, quando eu estava estudando um pouquinho da limpeza, eu falei, nossa, como o vinagre é importante na limpeza e ajuda pra tirar também a sujeira. Então, eu fui descobrindo isso. Eu falei, é muito legal. Tudo que a gente vai, o que os olhos proporcionam, você vai descobrindo muitas coisas que eu não sabia, não tinha a mínima noção. Então, pessoal, essa é a minha dica. Espero que vocês tenham gostado. É muito simples, muito fácil de fazer. qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Vou colocar receitinha aqui pra vocês no nosso bate-papo também. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Estou o microfone aberto pra vocês. Oi, boa noite. Boa noite. Luciene, tudo bom? Tudo bem. Então, tá bom. Então, pode ser trocado pelo álcool de cereais, no caso? Pode. Pode também. É porque eu prefiro o mesmo álcool de cereal, né? Porque como eu estou animais em casa... Tem gente que não gosta muito do cheiro também do vinagre, né? Pode sim. Pronto. Pode. Sem problema. É ótimo. Tá bom? Também, dicas. Que bom, que bom. É simples, né? Mas é uma coisa que a gente não sabe, né? E que a gente pode estar substituindo. E eu confesso a vocês que eu estou, aos poucos, me adaptando a essa nova rotina, vendo como é bom e faz bem pra nós também, e fica muito mais fácil. E eu estou substituindo. Por exemplo, eu não tenho desinfetante. Eu confesso que eu tenho água sanitária. Tenho água sanitária em casa ainda, que eu gosto de jogar no banheiro, pra mané, nos vasos sanitários. e pra limpar algumas roupas, mas pano de chão, essas coisas. Mas dentro de casa, assim, eu não estou usando mais. Lustra Móvel eu não estou usando, não comprei mais, eu passo essa misturinha que eu fiz. Dependendo do móvel, o meu móvel aqui, ele não é rusco. Então eu passo o pano bem úmido, bem torcidinho, e passo e tiro o pó, que aí no fim não encharca o móvel, não vai estragar o móvel. No chão também, nas bancadas. E o cheiro, eu gosto muito da fragrância. Por acaso, se vocês não gostaram de alguma fragrância, vocês podem estar substituindo por outra. Isso vai com o tempo, você vai se adaptando, se adequando. Tá bom? É verdade. E o melhor disso tudo, né, Bete? É que a gente deixa o cheiro agradável na casa, combate os fungos e tudo mais, e sim prejudicar a nossa saúde, né? Exatamente. Porque os óleos essenciais, ele não vai só, é como tem muita gente que gosta de botar essências na casa, deixar um cheirinho agradável, mas aquilo ali é muito prejudicial. E os óleos essenciais, a gente vai estar unindo o útil agradável, não é verdade? Sim, sim. Vai estar deixando o cheiro agradável. A essência é sintética, só tem cheirinho sintético, não faz, não tem benefício nenhum. Não mata nada, só deixa cheiro. É como a Renata estava falando, é que ela começou a ter problemas, a lei justamente por conta dos químicos que estavam usando, né? Então, a gente conhecendo esse mundo aí, essa dieta super fantástica, é outro mundo que a gente não quer sair mais, né? É um outro mundo, e nós que estamos dentro da aromaterapia, né? No movimento de óleos essenciais, temos que compartilhar isso, e colocar essa cultura no nosso país. A gente vai colocando, falando com um, falando com outro, você pode substituir isso, você já abusou isso, e aos poucos as pessoas vão tendo o hábito, né? Então, aos pouquinhos, e é maravilhoso, e por fora que é natural, né? Que é natural faz bem, faz bem pra tudo. É verdade, obrigada pelas ótimas dicas. Obrigada, obrigada mesmo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu poderia me falar, na segunda-feira passada, você falou sobre doenças respiratórias, né? Como alergias a ácaros, o que vocês indicam? Foi a Renata que falou de alergia? Não lembro. Ah, eu ouvi na semana passada, para dizer quem foi, não posso te dizer. De alergia? Eu falei isso. Foi a Marluce. Ah, Marluce. Ah, Marluce. Ah, então vamos lá, nossa amiga Marluce. É a Madil, que é Marluce, verdade. Boa noite, gente. Sim, semana passada, foi quinta-feira, a gente falou, falei sobre o óleo de paper mint e o briefing, que são os dois óleos que eu mais utilizo aqui dentro da minha casa, porque eu tenho marido e filho que tem alergias e são asmáticos, né? Então, eu, no momento, eu uso, pode usar no difusor, ele faz o uso tópico, né? Por exemplo, durante o dia, que o foco dele maior são as alergias, troca de temperatura, pó do ambiente, perfume das pessoas fora, ele faz o uso na máscara, uma gotinha do paper mint eu coloco na máscara dele quando ele sai, ele aplica nas mãos e faz a inalação de conchinha, e também pode ser aplicado no peito, quando ele, por exemplo, quando ele vai sair ou quando ele tá muito atacado dentro de casa e o briefing também, o briefing ele usa mais à noite, tá? Tanto no difusor, como ele também faz a inalação conchinha e ele também faz, eu faço aplicação quando ele tá muito, com a crise muito forte de asma, eu faço aplicação de duas gotas no peito e nas costas e se em dias que teve uma vez um dia mais friozinho que ele pegou bastante vento de moto, que ele ficou com o peito bem carregado, até eu me arrependi de não ter filmado pra mostrar pra vocês o benefício que o óleo trouxe. Aquele dia, assim, eu fiquei em êxtase, assim, até sem palavras, porque quando ele ficava daquela forma, nem a bombinha e nem o nebulizador não davam conta de abrir o brônquio, geralmente eu tinha que levar ele pro hospital. E o que que eu fiz? Eu coloquei no nebulizador o soro fisiológico e coloquei duas gotas do briefing e ele fez a inalação no nebulizador. Gente, assim, ó, foi fantástico. Eu falando, parece mentira, mas ele foi que nem tirar com a mão. Literalmente, assim, abriu o peito, ele ficou com o pulmão super limpinho, não tinha mais um ruído, nada. E ele dormiu super bem. Super bem. Tanto que, depois daquele dia, vou dizer pra vocês, já tem, acho que, uma semana que ele não teve mais crise à noite de asma. Só as alergias que, infelizmente, é o processo que a época coincide, né? Então, ele faz o uso direto. Começou o primeiro espirro, ele já faz a inalação do paper mint. Ele não deixa agravar. Primeiro espirro, já sentiu que tá irritando, já faz a inalação do paper mint. aqui em casa nós fazemos dessa forma. De nada. Ótimo, valeu, Marlu. Isso é verdade, né? O paper mint, ele faz, parece que quando a gente fala, parece mentira. Acho que o Douglas também tem, fora da respiração, o Douglas tem um episódio que a gente teve nesse final de semana na casa de os amigos que nós fomos, né? E teve o episódio que é contado? Pode contar? Bom, pessoal, boa noite. Eu vou contar bem rapidinho. Nós estávamos na casa de um amigo, assim, com todos os cuidados, né? Já quero deixar isso aqui bem claro. Mas lá pelas duas e meia da manhã, três horas da manhã, como a gente vive esse mundo essencial, esse mundo maravilhoso da Dutera, dos olhos essenciais, eu fui fazer uma classe por volta de duas e pouco da manhã. E a gente tinha tomado lá, acho que umas duas caixinhas de cerveja, estávamos em três, e aí naquele momento, né, o meu amigo ele estava lá com a rinite atacada e tal, aí ele foi pegar o rinossoro, né, Bete? Foi isso, né? Naridrim, isso, ele foi pegar o naridrim, eu falei, não, 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 deixa esse naridrim direto aí que você vai, deixa de lado aí que você vai usar o óleo essencial aqui, o brief e o peppermint, né? E aí eu peguei e coloquei na mão deles, né, eles fizeram a inalação na forma de conchinha, e aí um deles, né, o Sandro, falou assim, poxa Douglas, eu fiquei sóbrio, o que isso aqui que tem nesse óleo aí que eu fiquei sóbrio, eu vou ter que beber de novo, foi engraçado, né? Então, assim, é só para ilustrar, mas realmente os óleos essenciais, eles impactam muito a vida da gente, porque eles trazem inúmeros, inúmeros benefícios, eu estou muito feliz, né, por todo esse movimento que nós estamos criando, esse movimento, ele começou pequeno, e hoje ele está se tornando grande, né? As mulheres empreendedoras, né, então, mulheres empoderadas, a maioria das pessoas que estão aqui são mulheres, né, a minoria é os homens, então, estou muito feliz com todo esse movimento, eu quero só deixar um recado, né, que amanhã nós temos uma live focada no negócio, se você quiser saber mais como funciona a oportunidade de negócio da Duterra, a live é amanhã, e na quinta-feira, nós teremos uma classe especial, onde nós estaremos lá falando de todos os principais olhos que a Duterra traz dentro da sua oportunidade. Bom, da minha parte é isso, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, esse é isso que eu queria falar, Renata, Bete, Marlos, esse slide vai ser onde? Aqui nesse canal? Isso, nesse mesmo canal, exatamente, no mesmo link, eu não mudo o link não, tá? No mesmo canal, às oito horas, amanhã nós vamos estar falando sobre a oportunidade, e na quinta-feira, uma classe, também falamos sobre a oportunidade, mas falamos mais dos olhos que compõem, os principais olhos que compõem o início de uma pessoa dentro da aromaterapia. Wagner, pode falar. Oba, Douglas, tudo bem com vocês? Pessoal, boa noite a todos. eu gostaria de estender aqui o elogio às meninas, na semana passada, é o desodorante natural orgânico, né, que é o antitranspirante, fantástico, olha, fazendo um sucesso tremendo aqui em casa, fazendo um sucesso tremendo aqui em casa, justamente pela fragança, pela qualidade, indiscutivelmente, o Douglas sabe da empresa que nós trabalhávamos no passado, tá em falta daquele desodorante maravilhoso que eu gostava bastante, mas esse aqui, indiscutivelmente, já substituiu. É maravilhoso. O outro também que é o enxaguante vocal, tá, eu aproveitei e adicionei mais algumas fraganças, né, coloquei o lavanda e também o óleo de franxense, né, muito bacana, ficou ótimo. E o, o, o guard, né, justamente, com óleo de coco, fantástico. As meninas estão de parabéns, maravilhosa pesquisa aí. Que ótimo, que notícia boa, que coisa boa eu vi isso, que bom que você gostou. E vocês que não fizeram, façam, gente, façam, porque realmente esse desodorante é sensacional. E acredito que o Wagner já tem dias usando, né, Wagner, tu tinha me falado antes, depois de uns dias vocês usando, vocês vão perceber que não vai suar mais, né, Wagner? Você sentiu isso também, né? Sim. Não fica mais aquele suador, é só os dois primeiros dias ali, tá? Mas é muito bom mesmo. Então, meninas, meninas e rapazes, né, tem rapazes aqui na sala também, essas dicas de hoje que a gente deu pra vocês usarem na limpeza, usem, porque realmente esses produtos tóxicos, eles trazem males pra nossa saúde, a gente fazendo uso diariamente, né, silenciosamente, eles vão trazendo malefícios, sim, pra nossa saúde. Então, façam, cuidem um pouquinho mais da sua saúde, porque como eu havia dito, né, na última live que a gente fez, né, a nossa saúde, a gente tem algumas coisas que a gente pode estar fazendo pra melhorar ela, né? é o que a gente passa na pele, é o que a gente cheira, né, o que a gente ingere também, e principalmente o que a gente pensa também. Então, os óleos essenciais aí, eles vêm pra estar trazendo a gente fazer as pazes com a natureza, né, pessoal? Muito grata por todos vocês aqui essa noite, agradecer e parabenizar por vocês estarem buscando as soluções naturais, né, pra vocês terem uma vida mais saudável, né, parabéns por isso, e também quero lembrar vocês que na próxima, que a nossa programação tá muito bacana, tá sensacional, né, o Douglas já tinha postado a lei que amanhã, na terça-feira, a gente vai estar falando forte do negócio, pra quem quer empreender, pras mulheres também, que é ganhar um dinheirinho com os óleos essenciais da A5, meninas, apareçam na live do Douglas lá, que ele vai falar mais pra vocês, e vocês vão gostar, como é simples também, pra estar fazendo uma rendinha extra aí, quem sabe daqui um pouquinho, pode ser sua renda principal, e olha só, e na quinta-feira, na quinta-feira, a gente vai ter uma live sensacional, falando dos óleos essenciais, e nessa quinta, quem vai falar dos óleos essenciais, não sou eu, é a Marluce, sim, não percam, vai ser muito legal, que ela vai falar de todos os olhos, as propriedades dos olhos, vai ser maravilhoso, convido os amigos de vocês pra estar assistindo essa live, pra conhecer mais sobre os óleos essenciais, vai ser muito legal, viu gente? E na próxima segunda-feira, eu e a Bete vamos estar aqui novamente, ou alguma outra menina também, alguma das meninas também, quando está participando, e vamos ver qual vai ser o tema, qual será o tema, Bete? Vamos lá, vamos ver um tema bem bacana, vamos ver um tema bem bacana pra gente falar, e alguém, alguém quer alguma ideia? A Censa queria fazer uma pergunta. Ela vai falar. Eu queria a receitinha do enxaguante bucal, se vocês puderem me passar pra me anotar, por favor. Meninas, eu tenho aqui a receitinha do enxaguante bucal. Tá fácil? Perfeito, vai. Fala aí, então, pra nós. Vamos lá. Cinco gotas de... 10 gotas de um guard. Eu aproveitei e coloquei algumas fragrâncias a mais, tá? Cinco de pepper mate. três de olíbano e cinco de lavanda. Vocês podem ver que eu implementei algumas fragrâncias a mais, aí, alguns óleos, porque, o que eu percebi, né? O pepper mate, que é hortelã pimenta, ele dá um sabor bem gostosinho na boca, né? Além de ajudar também, né? Assim como lavanda, quem tem problema com gengiva, justamente por ser um autocicletizante, acaba ajudando bastante. O copaíba, porque, de fato, ele é bem poderoso. Juntando tudo, completa com água, tá perfeito aí, maravilhoso. Quanto de água? Completa. Só completar ele, tranquilo. Você coloca essas gotas, cinco de copaíba, dez de um guard, cinco de lavanda, três de olíbano e cinco de peppermint, né? Completa com água. Toda vez que eu vou utilizar, eu chacoalho. Ele, né? Porque é líquido com óleo, então, ela dá uma bem diluída. Usa metade de uma canquinha dessa. Perfeito. Esse aqui é o de 400 ml. 400 ml, ok. 400 ml. por favor, repete do desodorante. Desodorante. Leite de magnésio, né? Magnésia. Óleo alecrim, dez gotas. O lavanda, dez gotas. E uma colher de óleo de coco. Aí você completa com leite de magnésio. Tá o colom, perfeito também, ó. Dica das meninas aí, ó. Maravilhoso. Eu confesso pra vocês que duro o dia inteiro, viu? Isso, rolou. Ótimo, obrigado. E uma dica que eu quero falar também, se o Wagner interpenteia as meninas, é, que percebi, tô falando eu, né? Né? Porque eu tô usando o rolô, não, né? Do óleo essencial. Eu tinha muitas manchas e assim, ó, carregava com isso, a minha vida toda, mancha nas axilas. E eu percebi assim, já tava com o quê? Da primeira live que começou essas dicas, é, tamo na segunda, né? Na terceira, se não me engano, né? Segunda, né? As minhas manchas, terceira, isso. As minhas manchas nas axilas saíram todas. Eu não sei quem tá usando, vai perceber que sai as manchas das axilas. Imagina quantos anos que a gente vem usando que tá manchando a nossa pele ou que são agressivos, né? Tá? Então, quando a gente passa a estar usando algo que realmente traz benefício à nossa saúde, é fantástico, tá? Vale muito a pena essa parte do desodorante e legal porque economiza, tá? Aqui em casa a gente gastava muito e são caros. Então, a gente faz em casa e economiza. Tá? E assim, a dica pra semana que vem, como tem muitas mulheres, fazer aí a Renata e a Beth como deixar os maridos mais bonitos. É fantástico fazer isso aí. Rob, isso milagre a gente não faz, né? Brincadeira. Eu acho que tinha mais alguém que queria falar, não é? Não era que tinha foi pressão minha. Acho que não. Não? Eu já tinha aberto o microfone aqui pra você que alguém tivesse lá mais alguma coisa. Bom, pessoal, valeu, obrigado, né? Assim, fico muito grato de vocês permitirem que a gente compartilhe essas gotas do Criador, né? Essas maravilhas que são os olhos essenciais. Estou muito feliz. Ô, Beth, põe no mudo aí, por favor. Eu tô numa sala, ela tá na outra, né? Então, fica dando interferência aqui. Então, assim, é muito feliz, né? Por todo esse movimento que nós estamos criando. então, assim, a gente tem muito pra aprender, né? Todos aqui estamos aprendendo juntos, conhecemos esses olhos essenciais há pouco tempo, então, assim, tá sendo muito legal. Se você tá aqui nessa sala hoje, você ainda não é consultor, procure a pessoa que te convidou pra essa sala, fale com ela, com certeza ela vai ter uma condição legal pra você se tornar um consultor do Terra, adquirir olhos grátis e muitas coisas, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Trabalhem com saúde e bem-estar que é fantástico, tá joia? Valeu, um abraço. Até amanhã na nossa live e quinta também. Até logo. Tchau, tchau!